E aí rapaziada, como vocês estão? Belezinha, moleque doido? Ai meu Deus, como eu estava com saudade de falar isso, de falar moleque doido, de falar e aí galera, de falar, fala galera, eu sou o Tênis Cavalcante, será bem-vindo para mais um vídeo, gente, ai meu Deus do céu, tá calor, ó, a gente tá aqui quase meia hora, mais ou menos meia hora, porque o celular, né, deu um pano, aqui galera, tá tão quente, que o celular travou a câmera, não mexia, quando colocava para gravar, ficava tipo assim ó, entendeu, tipo travando, e aí, vamos começar o vídeo, galera é o seguinte, é, vim aqui né, no loteamento, a gente poder conversar direitinho, porque vocês viram aí né, que eu passei, passei uma semana, uma semana e meia, né amor, mais ou menos isso, né, uma semana e meia, quase sem postar nenhum vídeo, né, Eu sinto muita falta, né, de gravar os vídeos, né, sinto muita falta também da, dos comentários que vocês deixam lá nos vídeos, que não são muitos, mas eu fico bastante feliz, né, é, quem deixa sempre um comentário, sempre deixa um like, é, que isso ajuda demais o canal, As vezes o canal deve estar com uma queda, galera, porque assim, eu tenho, eu tenho a, como que eu posso dizer, eu consigo ver como que o canal tá, se o canal tá crescendo, se o canal tá caindo, entendeu, e aí, é, o canal tá um pouco que, né, tá caindo um pouquinho, Porque muitos, muitos de vocês não deixam o like, né, ah, Denis, mas, apenas um likezinho, gente, aquilo ali o YouTube entende que você, que clicou ali, tá gostando dos vídeos, então ele pega o meu vídeo e espalha pra mais pessoas, vai espalhando, entendeu, né, é tipo isso, pagamento que eu ganho é isso aí, é um like e um comentário, Aí faz o vídeo, é, faz o YouTube entender que o vídeo tá muito bom, que o canal tá bom e vai espalhando os conteúdos, né, e aí, é, automaticamente o canal vai tendo uma, o canal vai automaticamente crescendo um pouquinho, né, e aí eu postei uns vídeos da moto, né, aí fiquei um pouco assim desanimado, porque não deu, não deu bom, né, galera, não deu bom, muito ruim, muito ruim mesmo, é porque eu até falei, né, eu deixei lá nas comunidades, falei, Que não ia mais postar vídeo com a moto, porque realmente eu não vou mais, porque não dá bom, então, vou tentar trazer mais vídeos com o Gozão, que é o que vocês gostam, né, eu também gosto, galera, gravar vídeo com esse carro, muito, muito, muito melhor do que gravar com moto, mas aí tem aquele porém, a gente tem que gravar com o que tem, né, então eu tenho o que? A moto, né, e aí eu quis fazer o projeto da moto ali e tal, Ah, Denis, mas pode gravar a moto e... que eu assisto, beleza, galera, mas é, tipo assim, querendo ou não, eu tenho um gasto em cima daquilo, aí eu vou gravar um vídeo pra ter 50 visualizações, não tem futuro pra mim, entendeu? Porque a thumbnail eu pago pra fazer, eu tenho o gasto da gasolina, né, às vezes eu faço um vídeo fora, ou então faço um vídeo colocando algum acessório, e aí meio que fica uma coisa por nada, entendeu? É, quero muito, queria, né, também, trazer o conteúdo da moto, né, mas, não sei, galera, deixa eu ver mais pra frente aí, vou continuar, vou começar, vou começar a trazer mais esse carro pro canal, né, mostrar algumas coisas que tem pra fazer nesse carro, que tem muita coisa pra fazer, meu amigo, não é pouca não, e aí a gente tá vendo aí também, a respeito lá da nossa casa, se a gente vai continuar ou não, né, chegando no final do ano, então, tem muitas coisas aí pra acontecer, chegando o inverno novamente, né, chegando o inverno novamente, e pra quem é inscrito aqui no canal mais antigo, sabe que lá naquela casa é a mesma coisa de tá, tipo, é a mesma coisa de tá na chuva, entendeu, é muito roteiro, muito... Aí, galera, é assim, não sei, a gente tá vendo aí umas coisas, né, então, é, se der tudo certo... Melhor deixar em off, por enquanto... É, não vou falar nem nada, não, não falei nada, só apenas tô, né, falando aqui... Analisando. É, mas, quero trazer muitas coisas boas pro canal, e aí o intuito desse vídeo é o quê? Eu quero a opinião de cada um de vocês, não é, ah, eu quero a opinião de vocês, não, é de cada um de vocês, quero que vocês deixem aqui nos comentários, né, é, o que que você, você, quer que eu traga aqui pro canal? Então, usem a criatividade de vocês, galera, Denis, eu quero que faça isso, Denis, eu quero que faça esse estilo de vídeo aqui, Denis, eu quero que pegue e faça, entendeu, tipo, vai falando, galera, porque aí eu vou entendendo o que é que vocês gostam, né, o que você gosta, e aí eu vou trazendo, aponta lá, um papo, um papo, um papo... O que eles querem assistir, né, é uma preferência deles. Hum, pronto, é justamente, o que é que vocês querem assistir? Que aí eu vou entender, galera, rapaz, eu quero isso aí, pronto, por exemplo, eu vou assistir no vídeo, rapaz, eu vou falar aqui pro Denis que eu quero assistir mais vídeo do carro, aí eu vou, ó, escrevo, né, porque assim, galera, todos os meus vídeos, eles são escritos, né, eu não faço, como é que eu falo? Nada aleatório. Não faço, eu não faço roteiro, não faço roteiro, eu vou mesmo na Toro falando a mim, mas eu faço planilha de vídeo, né, vocês estão vendo ali, bonitinho, os títulos e tal, os dias, mas... Se vocês falarem pra mim o que é que vocês querem assistir, aí já vai ficar bem mais fácil, galera, porque aí eu vou chegar, né, e vou escrever um vídeo de carro, um vídeo de casa abandonada, ninguém sabe que uns gostam, outros não gostam, aí a gente tem que ficar ali no meio termo, entendeu? Pra gente poder deixar o canal redondinho, girando, crescendo, bonitinho, entendeu? E aí eu falei, não, antes de começar a planilha de vídeo que eu escrevi aqui, eu vou fazer um vídeo à parte, né, conversar com a galera, pra ver o que é que eles querem assistir. Eu sei que muitos de vocês vão querer assistir o Golzão aqui, porque o Golzão, ele, eu comecei com o Gol, né, na época, quadrado, aí foi pra bolinha, depois foi pra outra bolinha cinza, e aí o Golzão preto, aí o Golzão preto aqui destacou o canal. E aí, galera, é o seguinte, é, quero trazer mais vídeos com o Gol, né, tanto que tem muita coisa pra fazer com esse carro, inclusive eu quero pegar esse carro de volta, não tô mais aguentando. Então, moto é bom, mas, é, tem que trazer esse carro de volta pro canal, tem que ver direitinho isso aí, né, trazer uns conteúdos com o carro. Por mim, galera, eu trazia vídeo do carro, né, de casa abandonada, da moto, de algumas pequenas trollagens, mas aí, galera, vocês tem que falar pra mim se vocês estão gostando, entendeu? Porque muitas pessoas assistem o vídeo, mas não deixam um like, não deixam um comentário bonitinho, ah, Dennis, esse vídeo eu não gostei, ah, Dennis, esse vídeo foi muito bom. Ficou muito legal, faz mais vídeos assim, né, tanto que eu fiz aquela trollagem com meu pai, que foi esconder nesse carro, né, e aí, foi bom, não foi ruim, não. Mas, na minha cabeça, eu achei que ia ser melhor, né, mais visualização, mas não foi 100%, não. Foi 70% ali, mais ou menos, até pra, pra menos. Mas é assim mesmo, galera, né, a gente vai fazendo as coisas de acordo com o que pode, né, e aí vocês que estão aqui no canal me acompanhando vão deixando um like, vão comentando o que é que gosta, o que é que não gosta, né, um salve aqui pra todo mundo que deixa os comentários, que interage nos vídeos, né. Hernandes, né, Hernandes, meu senhor amado, Hernandes, todo vídeo ele comenta, todo vídeo, um abração, enfim, é, tamo junto demais, expedito também, lá do Boviziança também, ó, sempre tá deixando os comentários, o like, que eu gosto, carinho de vocês, entendeu. É, desde já também, ó, quero que vocês vão lá no Instagram, né, arroba deniscavocante, yt, que aí eu posto meu dia a dia lá, ó, com golzão, com a moto, gravação de vídeo, gente do céu, maior coisa que eu faço lá, viu. É o seguinte, é, dá só um giro aqui no golzão, né, atualizar vocês, né, foi feito o quê? Foi trocado esse pneu, né, que ele estourou, meu Deus, que meu pai tava andando nele, foi segunda-feira passada, é, estourou, aí ele teve que colocar esse pneu, pagou 100 reais, no pneu meia-vida, né, e aí, o outro lado também, só que tá, né, um pouquinho melhor, aí, o que é que eu posso dizer mais? Eu vou deixar esse, esse assunto que tá aqui dentro, pra outro vídeo, entendeu, eu vou falar pra vocês, bonitinho, que tem umas coisas pra fazer nesse carro, galera, e aí eu vou fazer um vídeo à parte e falar com vocês, aí eu vou mostrar pra vocês, bonitinho, é, o que é que tá precisando fazer, porque, assim, eu, eu tenho certeza como tá precisando fazer uma revisão nesse carro, um, gente, e aí, é, eu tava pensando, mano, eu tenho que pegar esse carro de volta, porque, é, pra poder dar continuidade no canal, né, e também, pra mim, né, que eu sinto muita falta desse carro, galera, não é pouco não. Então, é isso, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, que a gente tem que ir pro trabalho, né, que já é quase 4 horas da tarde, e a gente tá no final de Sobrava, pra quem conhece, sabe, e aí é isso, vou deixar o vídeozão com vocês aqui, né, não sei se eu falei bonito ou falei legal, mas espero que cada um de vocês tenha entendido o que eu quis dizer aqui, né, Então, Deus quiser, em breve, esse golzão volta pro canal, e volta pro pai aqui também, né, que eu sei que ele também tá com saudade, então é isso aí, tamo junto, valeu, até a próxima, e fiquem com esse solzão maravilhoso de 4 horas da tarde, olha que coisa linda, valeu, galera, tamo junto, e até a próxima, e fui!